Olá gente, todos nós assistimos ao Jornal Nacional e evidentemente estamos muito assustados com o que ali assistimos, por quê? Segundo o relato do porteiro daquele condomínio onde mora, o presidente Bolsonaro, quando um dos assassinos, no dia da morte da Marielle, algumas horas antes da sua execução, ao entrar no condomínio, e nós não sabíamos sequer que ele tinha ido no condomínio no dia da morte da Marielle, ele não anunciou que ia buscar o outro assassino que mora lá. Ele anunciou que ia na casa 58, ele ia na casa onde mora o presidente da república. E quando o porteiro observa nas câmeras que ele não se dirigiu para o lugar anunciado, e sim para a casa do Rony Lessa, o outro assassino que está preso, entrou em contato novamente, ou seja, ele falou com alguém que estava na casa, que autorizou a entrada do Elcio Vieira, que é um dos assassinos, e que autorizou também que sabia para onde ele estava indo. Esta denúncia, se for verdadeira, e isso é baseado no relato do porteiro, é gravíssima. E leva ao quê? A ideia de que o Bolsonaro está envolvido com o crime da Marielle? Isso não nos cabe, nós não somos levianos, a gente não é irresponsável. Nesse dia o Bolsonaro estava em Brasília, isso já está comprovado. Mas é muito importante, é muito fundamental que a gente descubra quem estava na casa de Bolsonaro. Quem autorizou, segundo o relato do porteiro, que um dos assassinos da Marielle, algumas horas antes da sua execução, entrasse no condomínio? É preciso saber se essa informação é verdadeira e se é verdadeira. Quem autorizou? Quem estava lá? Essa investigação é decisiva, por isso o ministro Dias Toffoli, que foi comunicado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre este episódio, porque ao citar, ao envolver o presidente Bolsonaro, porque era a sua casa, mesmo que ele não estivesse lá, e ele estava em Brasília, já confirmado, o ministro Dias Toffoli tem que autorizar essa investigação. É fundamental que o ministro não crie uma barreira para uma investigação de um caso tão importante, tão relevante. Nós, da bancada do pessoal, vamos chamar outros deputados, deputados de todos os segmentos ideológicos, todos os partidos, todos que querem democracia, todos que sabem o quanto o caso Marielle é fundamental para a democracia do Brasil, porque uma vereadora não pode ser executada por um grupo político, seja ele qual for, seja ele de que grupo for, não interessa, esse caso tem que ser resolvido, e é muito importante que o ministro Dias Toffoli autorize a continuidade dessa investigação. É isso que a gente vai exigir. Essa não é uma briga do pessoal, essa é uma briga da democracia, isso é algo maior. Então nós vamos nos reunir com vários deputados, já solicitamos oficialmente ao Supremo Tribunal Federal que nos receba amanhã e vamos chamar outros deputados. A gente vai exigir que essa investigação não termine. O presidente Bolsonaro acabou de dar uma declaração bastante irritado, mas não cabe irritação. O que cabe é esclarecimento nesse momento. É isso que a gente quer saber, a gente quer saber se houve uma autorização de alguém da casa para que o assassino entrasse no condomínio e se isso aconteceu, quem foi a pessoa que autorizou. Isso é muito importante, não é só para Marielle, é pela democracia no Brasil. Essa não é uma luta do pessoal, essa é uma luta por justiça.